Chegamos aqui no lugar que vai ser o lançamento do foguete, tem muita gente aqui, o foguete vai ser lançado lá do outro lado. O único problema é que a gente não sabe onde estacionar, porque... O foguete vai ser lançado lá atrás. Tá lotado, tá lotado. Eu nem sei aonde estacionar real, mano. Eu acho que eu vou entrar em qualquer rua. Por que a gente não estaciona ali, velho? Entra na rua? Ah, vou entrar numa rua dessa, mano, na moral. Caraca, o policial bem ali, mano. Eu vou estacionar aqui, velho, na frente dessa casa aqui, mano, tá louco? Deu todo mundo junto, ninguém vai sair agora mesmo. Eu vou estacionar aqui, mano. Eu vou estacionar aqui, mano. Como assim eu não posso? Olha os carros atrás de mim estacionados. Tá todo mundo estacionado aqui, mano. Então vamos, então. Ó, o lançamento vai ser lá naquele negócio branco ali, ó. Eu acho que dá pra vocês verem, né? Tá preparado, mano, pra esse marco histórico? Ansioso, velho. Ansioso? Meu coração já bateu muito, velho. Meu Deus, mano. É, a última vez que eu vim, isso foi no Rio, mano, era arrastão, velho. Tá voando, tá voando gritando. Tá voando gritando. Yeah, it's done. Vamos lá galera Eu vou jogar Você não tem moral de jogar Duvida? Duvido E em você? Aham Você jogou mesmo Não, combina não Combina? Caraca, veio água em tudo mano Como você vai pranká-lo? Só colocar água? Oh, pepe? Você vai colocar em sua boca? Você acordou Bom dia Solteiro né? Solteiro? Por opção? O que a gente está fazendo basicamente é o seguinte Tem um aplicativo que o meu irmão mais velho baixou E a gente acha no mapa Meio que um lugar onde uma pessoa escondeu uma caixa Então a gente tem que procurar por essa caixa Na cidade Aí a gente vai até o local dela E procura por ela E a gente veio parar no meio Sei lá onde a gente está No meio do nada aqui E está falando que a caixa está tipo Dentro aí desse mato Ok, vamos fazer assim Se alguém encontrar antes de mim Você vai ter mil dólares Eu estou brincando Você pode ver algo? Porque eu não vejo nada Você encontrou? Na verdade? Não tem jeito mano É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Nós encontramos Você quer ver o caixa mágica? Então temos uma letra aqui Temos um card Acho que tem uma carta aqui Tem uma carta aqui Sim, tem uma carta aqui Seguinte Agora a gente está na parte de trás Do Walmart Isso aqui tudo é Walmart E a gente está procurando Agora já a segunda caixa A dica que apareceu no aplicativo É luz Ou seja, tem um poste aqui E tem outro poste ali na frente Provavelmente está no outro É isso? Sim Eu encontrei Sim Estava aqui dentro o negócio Isso aqui é uma lista com o nome de todo mundo que já achou E a data também que eles acharam Cara, estava aqui embaixo mano Que irado 2018 mano Caraca, isso aqui está aqui desde 2018 E tem gente que vem até aqui hoje para poder brincar disso A gente está indo agora atrás da terceira caixa E a dica era uma coisa escrita muito estranho Só que tinha que ler backwards Tinha que ler de trás para frente E aí de trás para frente estava escrito magnético Essa é a dica Então vamos ver se a gente acha A gente achou a terceira e última caixa Depois eu posso, se vocês gostaram Eu posso fazer isso mais vezes só que com os meus amigos Então me avisem Vamos começar o show Vamos lá É os holofotes Para todas as mulheres e homens desse Brasil né Não sei para quem que está cantando Dizem que eu ia falar para mim Deixa aqui Desde que você é um maio sem toal Desde que você e opere sua cara Olha você branco contigo dentro da vida Você é bem assim sem graça Segunda chance, segunda chance Que encheu só! Eu tô cantando essa pra você, ó! Vem comigo, véi! Agora transfere o Elon Santana. Agora o Elon Santana. Mas eu não tô conseguindo. Tem que combinar a série mesmo. Caramba! Ele tá muito engraçado, é que você não tá olhando pra cara dele. Ele tá vesgo. Olha pra mim pra eu ver. Olha pra mim pra eu ver. Tá bom, agora é assunto sério, tá? Vamos parar um pouquinho com a brincadeira. Mas não perdendo o ritmo do vlog. Eu só queria conversar com vocês sobre tudo isso que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos. Quanto aos protestos, quanto à luta contra o racismo. Tudo isso que vocês estão acompanhando na mídia. Eu não sei como tá sendo aí no Brasil apresentado pra vocês. Mas eu queria falar rapidinho aqui com vocês sobre isso. Eu acredito que se você tá assistindo esse vídeo. Se você chegou nesse vídeo. É porque de certa forma, de alguma forma, eu tenho uma influência na vida de jovens e adolescentes. Então, se eu tenho uma influência. Logo, eu não posso ficar calado. Eu não posso omitir. Eu não posso fingir que nada tá acontecendo. E eu preciso, sim, falar sobre esse assunto. E mostrar pra vocês uma realidade que provavelmente a mídia não mostra. Eu sei que eu sou branco. Eu sei que eu tenho privilégios. E eu tenho consciência disso. Mas tem uma frase do Martin Luther King. E eu acho que é muito importante citar ela aqui agora. E ele diz... O problema não é o barulho dos maus. Mas o silêncio dos bons. Então, eu não posso ficar em silêncio. Eu não posso me omitir. Eu preciso lutar por essa causa. Eu sou cristão. Eu sigo princípios cristãos. Então, o racismo, ele não bate com o que Jesus pregou e com o que Jesus viveu. E por isso, eu sou totalmente contra o racismo. E eu tô junto com vocês nessa luta, tá bom? Pode contar comigo. Let's go! Justice for all! Yes! Essa semana a gente foi pra lá. I'm going! Wait, wait, wait! Timeわかi! Tahuai! Tahuai! Finally, Viola SCally Black lives matter! Life lives matter! O que é isso? Vamos lá. Vamos! 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 E aí